A cidade de Kuwait é a capital do Kuwait, oficialmente Estado do Kuwait, um emirado árabe soberano situado em um dos desertos mais secos e inóspitos da terra, na Ásia Ocidental. No século XVIII, beduínos fundaram um entreposto fortificado e desde então a riqueza do país deriva do comércio exterior. Com o tempo e mediante os recursos provenientes da rápida expansão petrolífera depois da Segunda Guerra Mundial, o pequeno forte transformou-se numa moderna metrópole, cheia de arranha-céus e muitas mesquitas. A população urbana da cidade, cerca de 3 milhões de pessoas, é essencialmente jovem. Quase um quarto dela tem menos de 15 anos. Os Kuwaitianos são minoria em seu próprio país, constituindo apenas pouco mais de 30% da população total. Os outros dois terços são de trabalhadores expatriados, geralmente de outros estados árabes, com cada vez mais imigrantes provenientes de vários países do sul e sudeste asiático. Apesar da relativa estabilidade e segurança, em contraste com outros países da região, e apesar também da diminuição do medo de que grupos radicais se estabeleçam, o Kuwait se esforça para não permitir em seu território a presença de grupos militantes, como o Estado Islâmico. A maior parte dos habitantes é de muçulmanos, aproximadamente dois terços sunitas e um terço xiítas. A legislação kuwaitiana é baseada na Sharia, que prescreve a forma de comportamento para o indivíduo, para a família e para a comunidade. A prática da liberdade religiosa não pode violar os costumes estabelecidos, a moral e as políticas públicas. Por meio da sociedade tribal, conservadora e tradicional, o governo mantém os aspectos políticos e religiosos sob controle, e as minorias religiosas não islâmicas, especialmente os cristãos de origem muçulmana, são severamente afetados. A mudança de religião não é reconhecida oficialmente, o que pode causar dificuldades em qualquer processo de registro civil. O proselitismo, além de ilegal, também é socialmente inaceitável e as igrejas tendem a exercer autocensura. Crentes de origem muçulmana sofrem discriminação, com dura perseguição da própria família, assédio por parte de justiceiros e suas atividades monitoradas pela polícia. Críticas ao islã ou a maomé podem levar a julgamento público. O Estado exige o ensino do islamismo nas escolas públicas e particulares. Além disso, a questão do assédio contra as mulheres é muito grave. Há casamentos forçados, raptos, estupros e as estrangeiras são particularmente vulneráveis. No entanto, com a abertura da nação para a economia mundial, os cristãos continuam chegando ao país, apesar da pressão e dos riscos que possam existir. Senhor, a Tua palavra diz que Tua é a terra e todos os que nela habitam. Nós clamamos pelo povo do Kuwait que eles venham a reconhecer o Teu Senhorio, que o Teu reino se estenda a essa nação. Pedimos que o povo haitiano não confie na própria segurança, mas reconheça que a verdadeira paz não é a ausência de guerras e conflitos, mas aquela que só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Pedimos que eles não confiem nos bens materiais, mas que venham a conhecer aquele que é o dono de todas as riquezas, encontrando nele satisfação plena. Pedimos pelos Teus filhos, os crentes de origem muçulmana, que o Senhor os livre do mal, especialmente as Tuas filhas, de todo tipo de assédio e violência, que o Senhor os sustente e os mantenha firmes na fé. Nós também pedimos pelas muitas etnias que vivem e trabalham no Kuwait que haja paz entre elas e que Teus filhos anunciem as boas novas ali. Pedimos que o Senhor envie mais servos para esse país, que apesar dos riscos, muitos obreiros tenham seu coração despertado para anunciar a Tua salvação ao povo kuwaitiano. Clamamos, ó Pai, que pelo menos 10% dos muçulmanos que vivem no Kuwait recebam Jesus Cristo como Senhor e Salvador até 2030. www.portivo.edu.type www.portivo.edu.cta O que é isso?